Opa, como é que tamo? Sou o Júnior Dino, seja bem-vindo ao Dino Criticar E essa semana eu ia postar outro vídeo mais elaborado, mas eu fiquei com pregui... Eu não tive tempo de fazer, eu tô aí na correria, né? Então eu vou gravar um vídeo bem descontraído mesmo, só pra não deixar o canal aí sem nada Nossa, eu tô com uma espinha enorme na cara, depois de velho tem espinha, já viu isso aí? Mas eu acho que não dá nem pra ver, né? Não sei se vocês repararam, mas eu tô no microfone Nossa, como ele é rico! Gente, existe uma coisa chamada Mercado Livre 8 pila O problema é o frete, né? Que você põe o frete e fica 58 reais Mas esse vídeo vai ser só pra testar o microfone mesmo, só pra mim ver como é que eu vou fazer na edição depois Porque a minha câmera não tem entrada pro microfone E eu só fui ver isso depois que eu comprei ela, paguei caro Eu nem sei o que eu vou fazer, na verdade O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E se eu ler as perguntas que vocês deixam nos comentários? Deixa eu procurar aqui, vamos ver Vamos ver as perguntas aqui Não tem nenhuma pergunta Bom, deixa pra lá, vamos tentar fazer outra coisa aqui O que eu posso fazer pra testar o microfone? Cantar? Bom, já deu pra ver que eu não sou um ótimo cantor, né? Bom, já deu pra ver que eu não sou um ótimo cantor, né? Eu peço que você se inscreva, tem muita coisa boa por aí Vê um vídeo bem legal na semana que vem E se você já é inscrito, eu peço pra você me ajudar a divulgar esse canal Divulgue ele lá nas redes sociais Vai naquela pessoa que você sabe que gosta de assuntos relacionados ao cinema Malívio, uma zoeira Fala pra lá, tem um cara retardado lá que passa um dinossauro Que fala de filme Toca no sininho aí pra você ficar recebendo a notificação E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Então é isso, meu querido, minha querida Muito obrigado pelo seu tempo Muito obrigado pelo seu view E até o próximo Dino Critica Você é um Maniac, Maniac, on that breath